Você vai ter que me escutar de uma vez por todas! Meu amor, o que você tá fazendo aqui? E essas roupas? Você não tem mais o que fazer? O que é isso aqui? O que tá acontecendo? Ai, tadinho, meu amor. Trabalha tanto e tão esquecido. O que significa isso aqui? Me explica. Quem é esse cara? Meu namorado. Você acha que eu saio beijando qualquer um na rua? Você é uma traidora, Mayara. Você fica fazendo essa baixaria aqui na porta, na minha frente. Alto lá, que o único traidor aqui que eu saiba é você. Ou te deu amnésia e você já esqueceu o que você fez comigo. Você saiba que eu tô muito melhor que quando eu estava com você. Eu sou feliz agora, porque ele me trata do jeito que eu mereço ser tratada. Ai, sai daqui! Mulher doida, chega em mim fazendo carinho, me beijando. E agora eu vou tratar assim. Vai entender. Então você é o novo namoradinho da minha esposa, é isso? É, sou. E você acha que eu vou deixar você pagar essa pose de namoradinho? Ela é minha, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? É, mas... Meu amor, não precisa fazer isso aqui na empresa. Você tem tanta coisa mais importante pra fazer e você tá aqui ajudando. Meu amor, você é muito prestativo. Ô, Maiara, você acha que eu vou ficar aqui de plateia pro seu showzinho aqui? Você tá muito enganado. Mas, Paula, eu não sei por que você fica aí todo nervosinho, viu? Inclusive, cadê o relatório que eu te pedi desde a semana passada? Você tá me enrolando. Faz igual o Eric. Ele tem muita coisa pra fazer e ele fica aqui ajudando as pessoas. Ah, Maiara, depois eu falo com você. Ai, eu não suporto ele. E por que você não se livra logo dele? E quem é você? Pra dar palpite pra minha vida. Ah, quem sou eu? Eu sou o seu namorado, já que você falou. Eu tô aqui sempre pra te ajudar e você vem com grosseria pra cima de mim. Ai, ó, eu não tô aguentando mais a situação. Eu só queria que ele assinasse o divórcio e ele fica me enrolando. Ó, quer saber de uma coisa? Não me mete mais nessa confusão sua. Se vira e dá teu jeito. Não, 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 não. Eu queria muito a sua ajuda. É porque vai ter um jantar pra assinar os papéis. E aí, eu não queria ir sozinha. Você pode ir comigo? Ah, isso é muito complicado. Uma hora você embate, outra hora você assobra. O que você quer, hein? Eu só quero que você me acompanhe. Eu não posso ir sozinha. E eu só quero que ele saiba que eu tô feliz e segui a minha vida. Você acha mesmo que eu, desse jeito aqui, vou entrar no mesmo ritmo que vocês, gentezinha fresca? Ah, impõe qualquer roupa. Eu só preciso de uma acompanhante. Nada mais. E do resto, pode deixar aqui. Eu me encarrego disso. Só faz isso que eu tô te pedindo e o resto deixa comigo. Ah, tá, tá. Só me passa o endereço que eu vou aparecer lá. Ai, que ótimo. Muito obrigada. Ai, ai, ai. Muito obrigada. O que que passou pela sua cabeça trazer o seu atual no jantar que era pra assinar os documentos nossos de bóssio? Só pra mostrar pra você que eu tô bem, não. Tô ótima. Sem você. Dá pra ver que o clima tá bem agradável aqui. Que bom que você chegou. Creio que agora a gente pode começar, não é? Nossa, mas são bem mal educados, hein? Começar o quê? Tô nem comendo a bebida ainda. Primeiro que isso aqui não é nem bar. Segundo, eu não sei nem pra que você tá fazendo aqui. Ah, eu vim acompanhar minha namorada, né? Se eu tô estressado aí, vai que acontece alguma coisa. Tenho que tá aqui pra defender a minha amada. Olha, Mayara, você podia me explicar onde é que você conseguiu encontrar isso, essa... Como é que se chama? Essa coisa aí. Paulo, não te interessa. Mas é sério, é uma pergunta assim, bem capciosa. Será que não foi num brechó velho? Talvez num ladrão de lixo. Olha, Paulo, já chega. Pode guardar o seu latim todo pra você. Cadê os papéis de bosta? Não, mas eu vou, eu só quero assim. Não, eu não tô interessada. Eu quero em você assim, mas só eu e você. Eu não sei pra que você quer em você. Eu não quero em você. Não te parou, não te parou. Não, não te parou. Não, não te parou. Não, não te parou. Chega, Mayara. Eu já te falei que eu não vou te dar o divórcio. Não adianta você insistir. Paulo, já chega. Eu quero divórcio. Você se mostrou uma pessoa totalmente diferente. Você é egoísta, mesquinho, egocêntrico. Eu não quero uma pessoa assim na minha vida, Paulo. Entende isso. Então é isso, né, Mayara? Você prefere um perrapado a você ter eu na vida do nosso filho. É isso mesmo que você quer? Mas eu só te falo uma coisa, Mayara. Reveja bem as companhias que você tem. Porque esse tipo de pessoa que meu filho vai ter com fome, vai tá convivendo. E eu não quero esse tipo de pessoa com ele. Olha, Paulo, pra mim já deu. Eu não aguento mais essa situação. Ou você me dá o divórcio, ou eu vou abrir o litígio. Ei, ei. Onde você tá indo? Volta aqui. Ah, eu vim pra minha casa. Eu cansei dessa palhaçada. Não, não. Não vai não. Me desculpa, viu? Por tudo que você viu lá dentro. É porque o meu ex-marido, ele me tira do sério. Olha, Mayara, eu já te falei. Isso não é pra mim. Esse mundo, eu não pertenço a ele. Mas eu não tô entendendo. Do que você tá falando? Olha, Mayara, de tudo isso. Olha o jeito que eu tô vestindo. Eu tô parecendo um palhaço, assim. Olha, Mayara, você é uma princesa. Tudo bonitinho, delicado. A gente não pertence ao mesmo. Olha, quer saber de uma coisa, Mayara? Já vai indo, tá? Não, espera. Me fala. Qual que é a sua condição? Mas que condição? O que você tá falando? Nós temos um trato. E eu queria saber qual que é a condição pra gente continuar com ele. Não, não deixa pra lá, né? Nada, não. Fala. Pode me falar qual que é a sua condição. Eu vou te ouvir. Olha, Mayara, a minha condição, você quer saber? É que você conhece o meu mundo. O seu é chato e estressante. Eu quero que você conheça como eu sou feliz, sendo simples. Tá bom. Eu aceito. Então vamos lá. Mas você vai ter que andar de moto. Tá bom. Pela, Mayara, eu preciso conversar urgente com você. E eu vou ser rap direto. Tá bom, Mônica. Pode falar. O que é de tão importante assim? Olha, Mayara, o seu marido tá levando essa empresa à falência. E se você não denunciar ele, eu não sei o que vai ser daqui pra frente. É o quê, Mônica? Não, me explica direito isso aí. É isso mesmo. Ele tá se aproveitando do cargo que ele tem aqui na empresa, e por ser seu ex-marido, pra adulterar vários documentos e assim fazer uma lavagem de dinheiro na empresa. Mônica, eu não tô acreditando nisso, Mônica. Isso é sério? É muito sério, Mayara. A empresa tá com um banco gigantesco no financeiro, e se você não denunciar ele urgente agora, pras autoridades, a gente corre o risco de ir à falência. Fora o processo de crime fiscal que a gente pode levar, Mayara. Mônica do céu. Olha, Mayara, é o conselho que eu vou te dar. Como se eu fosse realmente da sua família. Porque eu me preocupo muito com essa empresa, como se fosse minha. É... Se eu fosse você, eu denunciaria ele agora, Mayara. Não vou fazer isso agora, não. Agora! Não, 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 não! Eu sou inocente! Inocente, Paulo! Eu tenho todas as provas que você tá roubando a minha empresa! Não, senhora! Essa empresa também é minha. Mais do que direito, eu vou poder pegar pela mesma parte pra mim. Você perdeu esse direito quando você começou a me roubar! Eu não vou aceitar isso, Paulo! Você vai ser preso! Eu não aceito! O nome da minha empresa é sujo! Não! Com a sua causa! Não, não, não! Sim! Eu não, você não vai fazer isso comigo! Eu sou inocente! Não, inocente, não! Eu não acredito, Paulo! Que você tenha coragem de fazer isso comigo! Eu tinha um carinho por você, porque você é pai do nosso filho! Mas agora, Paulo, acabou! Alma, por favor! Vamos dar mais uma chance, me dá uma oportunidade, por favor! Chega, Paulo! Chega! Quantas e quantas vezes eu tentei reatagrar os casamentos! E o que você fez? Nada! Então agora chega! Eu não quero mais! Agora, Paulo, você vai ser preso por tudo que você fez! Vai sim, porque você é culpado! Não, não! Não, não faz isso não, Mayara! Mayara, não se preocupa! Eu vou fazer o possível pra levantar a empresa de novo! Eu não vou deixar essa empresa ir à falência! Não se preocupa! Eu tô aqui com você! Ai, Mônica, muito obrigada! Eu te falei, Mário, o problema nunca foi eu! Era ele que ficava empatando a sua vida! Eu sei, eu sei! Mas eu tinha um carinho por ele, por ele ser pai do meu filho! Mas agora, depois de tudo isso, acabou! Olha, Mayara, quase que eu não venho mais trabalhar aqui na empresa! Mas por quê? Do que você tá falando? Olha, eu já tava cansado de ver como ele te tratava e como conduziu o negócio dele! Olha, eu conversei com um advogado, que é amigo meu também, e ele falou que tudo isso que ele tá fazendo com você é ridículo! Você não pode aceitar isso! Olha, você é uma mãe ótima! Ele não tem o direito de tirar o filho de você, você dá tudo o que ele precisa! Eu sei, mas eu não posso, eu não podia arriscar tudo pelo meu filho! Meu filho é o meu bem mais precioso! E além do mais, ele é pai do meu filho! Por isso você aceita e segue amando ele? Não, na verdade, eu conheci uma pessoa que me fez ver a vida com outros olhos! Me devolveu a minha alegria, me devolveu a paz que eu preciso! Olha, tá bom pra mim, eu acho que eu já ouvi demais! Espera! Ah, Mayara, o que foi? Você não já tem outra pessoa? O que você quer agora, hein? Você é um bobo mesmo! Você não percebe que tudo que eu falei aqui foi de você? Que? Como assim? Eu tô apaixonada por você! Eu descobri na sua honestidade, na sua simplicidade, que é isso que eu preciso pra minha vida! Olha, eu não posso, você já falou, a gente é patrônia e funcionário, não dá pra ter esse tipo de romance aqui! Tá bom, tudo bem! Obrigado por perceber o que já era óbvio, né? Tchau! 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 Tchau!